E a Polícia Civil de Santa Catarina lançou um portal para facilitar a adoção de animais que foram vítimas de maus tratos. Karina Coop tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Karina. Oi, Marta. Bom dia para você, para todos que começam essa terça-feira com a gente aqui no SC Noir. Pois é, iniciativa super bacana por parte da Polícia Civil de Santa Catarina para incentivar a adoção responsável dos animais que são abandonados aí nas ruas do Estado. Então, essa iniciativa surgiu por parte da Delegacia de Proteção de Animais Domésticos aqui do Estado no momento que eles perceberam aí que os locais que acolhem esses animais resgatados das ruas, tanto os órgãos públicos quanto aqueles lares temporários ou aquelas iniciativas de ONGs, de voluntários, estão superlotados. E com essa superlotação, inviabiliza aí o resgate de outros animais, fazendo com que esse trabalho, então, passe a não acontecer em alguns locais aqui do Estado por conta dessa superlotação de não ter mais como acolher esses animaizinhos que estão nas ruas. Então, por conta disso, a Polícia Civil, que já tinha ali dentro do seu site uma aba chamada SOS Pet, também está disponibilizando, a partir de agora, esses animais para adoção. Então, as pessoas que estiverem interesse em adotar esses animais vão entrar nesse site e lá vai ter todo o histórico desse animalzinho, né? Inclusive, se souber, se as pessoas que resgataram esse animal souberem esse histórico, por exemplo, se ele tiver tido maus tratos, qual é a condição com que ele foi acolhido, tudo estará descrito lá para que as pessoas possam saber também o passado desse animalzinho antes de fazer essa adoção. Aí os interessados vão escolher esse animalzinho, vão clicar lá e vão começar uma conversa via WhatsApp com o policial. Esse policial, então, vai fazer aí essa primeira conversa com os interessados e depois, então, encaminhar esse interessado, tanto para a ONG, que está responsável por esse animalzinho, quanto o órgão público ou o voluntário que está acolhendo esse animalzinho, para daí, sim, continuar os trâmites para essa adoção de fato acontecer. Então, lá dentro também, será possível que, em breve, as pessoas, de forma voluntária, que fazem esse resgate também coloquem lá, disponibilizem esses animais para adoção. Inicialmente, estão lá somente os animais que foram cadastrados pela Delegacia de Proteção aos Animais, mas, em breve, também a população, de uma forma geral, também vai poder contribuir para que a gente tenha aí mais casos de adoção acontecendo. Então, as pessoas interessadas agora vão poder entrar lá no site da Polícia Civil, pc, né, de policiacivil.sc.gov.br, vão ver lá a aba SOS Pet e lá vão encontrar, então, os animaizinhos que estão disponíveis para adoção. Inclusive, lá também tem um espaço no SOS Pet, onde é possível ver quais foram os animais que se perderam dos seus tutores, né? Então, tem duas abas lá bem interessantes, essa da adoção e essa também dos animais perdidos, para que quem perdeu aí seu animalzinho de estimação por algum motivo também possa encontrá-lo se ele foi cadastrado pela Delegacia de Proteção aos Animais. Marta, uma iniciativa super bacana que faz com que a gente amplie aí, né, essa rede que a gente tem aqui em Santa Catarina de adoção dos animais abandonados, para a gente conseguir desafogar um pouquinho esses locais que acolhem esses animais e conseguir fazer novos resgates, porque a gente sabe que, infelizmente, o número de animais nas ruas não diminui muito, pelo contrário, cresce a cada dia. Então, está aí para o pessoal que quer adotar um animalzinho, agora pode fazer isso também pelo site da Polícia Civil, pelo SOS Pet. Volto contigo aí no estúdio. Bello.